O que é o Sábado? E jogo que eu não gosto. O jogo é bom né, olha. Ótimo. Sim gente, a televisão ficou boa viu. Pegou pela graça de Deus, porque Deus é fiel. E ela pegou. Deus restitui tudo. Fumaçou e pegou. Só falta o som aí, eu creio que também é pegar. Porque o Deus que eu sou, ele é fiel pra trazer tudo de volta. Esse cara só faz filmagem, não aparece na filmagem. Eles só gostam de aparecer nos vídeos, gente. Quando ele tá gravando sozinho, coisas dele. Eu sou o câmera. Quando ele estiver pintando os paninhos de prato, vão mandar ele gravar também. Eu sou o câmera. Câmera não aparece não, fica por trás do baixo do Orix. É não? É não, William? Olha o William comendo a pizzazinha ó. Isso é a mostra né. O campeão foi o William. É nada. A minha bolsa, menina. Vai pro trabalho agora. Cabe tudo dentro logo agora. Pra ver modinha. De costa. Corujinha ó. Ainda tem meu quarto pra arrumar uma hora dessa vez. Deixei a cama desforrada pra lavar os lençóis. A água veio chegar agora de noite. Ainda vou ter que lavar ainda. Colocar roupa na máquina ainda. Amanhã é domingo. Eu não quero estar acordando tão cedo. A hora é amanhã dele acordar cedo. Dá pra aproveitar o domingo pra ele passar rápido com você. O William foi machucado. Acordou bem cedo hoje. 5 horas da manhã pra ele jogar a bola. Tem que correr atrás hein. Diz a Arminha que é tão idoso. Cristiano Ronaldo. Só porque no nosso sábado já tá... Já é o quê? Um mais oito. E meia. Oito e meia. Trabalhei demais hoje. Menino pensei que o dia não ia acabar não. Sábado lá. Parece que é terrível. Rende, rende e agita lá. Que olha. Não dá sete horas não. É misericórdia. Só pensa em comer e tá esquecendo da gravação menina. Cobre aí no vídeo. No comentário. Cobre isso dela. Tá esquecendo de... Tô com fome né. Passei o quê? Doze horas trabalhando né. Almocei cedo lá. Eu gosto de assistir dia do sábado o Esquadrão da Moda. Mas vê onde ele... O que ele bota. Futebol. Até dormir. A televisão do quarto não tem imagem muito boa. Boa isso né. Boa aventura. Quem gosta. A gente já jantou. Já deu uma arrumadinha no cabelo. Já deu uma arrumadinha na make. Que eu vou gravar um vídeo de apresentação do canal. Sempre gosto de estar postando no sábado. Na outra semana eu postei na segunda-feira. Gravei na segunda e postei. Porque teve aquele probleminha da energia aqui. Aí não deu pra gravar no sábado. Aí eu vou gravar. Vai sair duas vezes nessa semana. Eu vou gravar hoje de novo. De número... De número quinze. De manhã tá aqui em casa também. Tava nos estates. Tava viajando. Chegou hoje. Só vi viajando essa mulher no interior. E esse foi um pouquinho do nosso sábado aqui. Tava cuidando das cabeças de gado que ela tem lá. Um pouquinho do nosso sábado aqui. Vocês acompanharam com a gente jantando aqui logo cedo. Manhã perdeu pizza. Aqui tem pizza logo cedo. E ainda vou colocar uma roupa na máquina ali pra lavar. E vou cuidar um pouquinho aqui. Porque amanhã não quero acordar tão cedo não. Manhã é domingo. Mas eu não quero madrugar. E o William tá aí com o pé inchado. Como eu já falei. Fui jogar bola hoje. Acordou cedinho. Jogador de futebol. E foi isso aí. Mais um pouquinho. Sempre que puder vou estar gravando viu gente. Obrigado por vocês no comentário. Obrigado por sempre estar comentando aqui em baixo. Pelos novos inscritos. Sejam bem vindos ao canal. Já vai mil e pouco. Já pra lá. Já quase mil e duzentos. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Continue acompanhando que vai vir muito mais. E foi isso aí viu. Obrigado. William sempre palhaça aparecendo ainda nos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo viu gente. Obrigado. Beijão. Tchau. Tchau. Oi meninas. Continuando aqui mais o blog. Ontem foi em sábado. Hoje é no domingo. E eu tô aqui passando as roupas Não deu pra ir pra igreja hoje Porque tava chovendo bastante Quase agora que passou a chuva A gente ia de moto, aí não dava Nem pra pegar o ônibus também Enche bastante lá embaixo A gente perto aí onde é a nossa igreja A gente não foi, eu tô aqui aproveitando pra passar as roupas E tô mandando meu esposo Lavar, pedindo a ele pra ele lavar os pratos Hoje é dia 29 São 8 horas e 2 minutos Tô aqui passando roupa Vendo os vídeos de vocês também Aproveitando a folga Que amanhã trabalho Tô passando algumas roupas Não sei se vou passar todas, mas vou passar metade As roupas aqui em casa brotam Quanto mais passa, mais lava Tem roupa voa sal Eu tô aqui passando essas roupas Tô dando uma organização do meu quarto ali Tô assistindo o vídeo da Gisele Martins Vou assistir muito dos vídeos dela também Como eu disse ontem, gente A TV pegou Não vamos precisar reivindicar nada Só falta o som mesmo O computador tá bom Claro, a gente já resolveu O homem veio aqui, colocou outro aparelho O monitor pegou do computador E o roteador também do computador O roteador da internet também pegou Pegou não, o rapaz veio aqui Trouxe outro e a gente pegou E pagou ele Não vai pagar ainda Disposto que tá ali lavando os pratos Dá um oi aí, Júnior, pras meninas Não aparece Ele sempre ajuda aqui, gente, quem paga Horaceiro amanhã Cinco horas da manhã Tudo levantado Tenho levantado Beijão a todas as meninas do grupo do WhatsApp Os novos inscritos também Sejam bem-vindos Se citam em casa Vou levantar aqui embaixo Na casa da minha mãe Passo nessa minha belíssima farda aqui Uma fardinha feia, viu? Espero que as próximas agora Que vão vir agora Que eles pegaram o número da gente Venham mais bonitinhas Meu dente tava doendo, gente Quase agora Bastante O meu remédio Que ele Em minha solinda Tá passando Esse dente não vai dar certo Eu tenho certeza Eu acho que esse dente não vai dar certo Esse canal Terça-feira Eu vou lá Toda semana eu vou lá E o dente tá doendo E aí não faz mais nada no dente Ele disse Eu ia fazer Ele só disse Que só ia fazer alguma coisa no dente Quando o dente estivesse completamente Sem doer Bom Sem nenhum problema Mas o dente todo O dente tá doendo Quase Toda semana Quase todo o dia Tá doendo Vai ser um jeito de perder esse dente Arrancar e depois colocar uma prótese Quem sabe E eu já adiantei o pagamento desse dente Do canal já Mas não sei como é que vai ser Vão derrubar o dinheiro Vai bater lá no meu contrato Do plano Os vídeos da Gisele Da Gisele é bom Porque tem bastante dicas Assistir bastante vídeo Hoje já Esposo mudou o sofá Colocou o maior pra aqui E o menor lá Voltando meninas Finalizando aqui Mais alto Mais alto Que Vamos sair Muito baixo Assistindo um joguinho Que não é aquele Ali da casa Estou assistindo o vídeo Da Cintia agora E assim é a minha vida Vou lá conhecer o canal dela Tem vídeos bons Ótimos vídeos Sempre tá gravando vlog Ela Vamos vídeos dela também Já chegou Tava na rua Tá na casa da coroa Aqui embaixo Tava na casa da avó Tava na rua Tem roupa Com roupa passando Tem roupa estendida No varal E tempo chovendo Assim Que junta a roupa Essa cestinha aqui Gente Foi do Tá mostrando William Tá Essa cestinha aqui Foi da revista Amiga Tive bastante raiva Com a revista Amiga Levanta um pouquinho Tive bastante raiva Com essa revista Aí eu tô colocando Minhas roupas Aqui pra passar Vendo a revista Amiga Que eu tirei Mas eu não mostrei A minha caixa Da revista Amiga Só vieram Três mercadorias Não gostei Assim dessa campanha Eu acho que não vou Botar mais dela Falta muita coisa Nessa revista Faltou mercadorias De cliente Aí não dá pra vender Assim não Acho que eu não vou Colocar mais pedido Nem a distribuidora Acho que não vai querer mais Não vai querer mais Estar colocando pedido Dos clientes dela Só vieram três cores Essa cesta Que eu tirei Uns prendedores De roupa E uma travessa De lasanha Só três mercadorias Não gostei Esse não Essa cestinha Foi bom Que eu vou ficar Colocando as roupas Para passar dentro dela Já passei Tantas roupas Esses dias Já estava cheia Mais roupas Vou só lavando E guardando Juntando Vou ter que me organizar Mais para ficar Passando Assim Lavou Pegar um dia de folga E ir passando Porque se juntar Muitas roupas Menina Vira uma bola de neve Ninguém consegue Não vai passar não Só Jesus Na causa Terminou de arrumar E a cozinha Ele Depou até o fogão Fechou Mas deixou Uma frigideira suja Deixou pra tu De presente Graça Presente é bom Ótimo Mas vou pra olha Vai derrubar Final de semana Chuvou Aqui em Recife Muita chuva Falei que não deu Pra agitar a igreja Porque estava chovendo bastante Ficou vim finalizada Meu pai Junior Brodes Finalizou aqui Só guardar os pratos Vou deixar os pratos Pra o Llega guardar Será que ele guarda O Llega está vlogando aí Será que o Llega guarda os pratos Guarda Será Guarda nada O Llega muito mal Lava o banheiro Não Faça muitas coisas Mas lava Mas é assim Razoavelmente Faça muitas coisas Estudar Correar Tras emoções Fiar É muitas coisas Fala teu sonho aí Com as meninas Não precisa não Só é o rosto Que ela vai saber Futebol Fala É o futebol Não é O Llega Gente é o suporte Do micro onda Que ele comprou Ele colocou Só que ficou um pouquinho Defeito Não foi Que ele Vai ter que baixar mais Né Não É o futebol do tamanho Mas isso aí se resolve Não abre a porta Ele Isso aí se resolve Isso aí é besteira Tá uma baguncinha aqui Gente Vou gravar outro vídeo Ainda mostrando pra vocês Arrumando meus armários Limpando Tenho que dar mais uma organizada Estou muito perdida Com a bagunça aqui Nessa cozinha Cozinha muito pequena Cozinha muito pequena E estou sem espaço Para algumas coisas Vou ter que desfazer De algumas coisas Jogar fora um monte de coisa Também Já está uma bagunça Tem coisa demais Que nem está usando Essa é a minha cozinha Pequenininha Gente Esse foi mais um vlog Já de final de semana Gravei sábado e domingo A noite já está quase terminando Vou terminar essa roupa aqui E vou descansar um pouquinho Estou muito cansada Trabalhei muito ontem A empresa está desgastando Me desgastando bastante Estou aproveitando aqui Para dar uma passada Nessas roupas E esse foi nosso final de semana Viu gente Um pouquinho do domingo Do sábado e do domingo Agradeço a todo mundo Que está aí no canal Comentando Viu A todos os meus inscritos A os novos também Sejam bem vindos A todos Obrigado pelo carinho De todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Viu gente Beijo Tchauzinho Tchauzinho Tchau Tchau Tchau